Olá, amadinhos, tudo bem com vocês? Aqui tudo bem, com a graça de Deus. Para quem não me conhece, eu sou Ana Nogueira. E se você chegou aqui de paraquedas, e se você gostar desse conteúdo, deixa seu joinha, ajuda a nos fortalecer. Deixa seu comentário, o que você achou. Seja qual for seu comentário, deixa lá seu comentário, que também é muito importante. E se inscreva no canal, se achar que você vai aprender mais. Se você achar que vai gostar de continuar assistindo esse tipo de conteúdo. Pessoal, aqui nós estamos com essa menina, que já tem um bom tempo que ela está aqui, eu plantei ela aqui, mas ela não vai para frente. Ela está morrendo a cada dia, olha só como está isso aqui. Eu já tentei algumas coisas com ela, tipo de adubação e tudo mais, mas ela não gostou daqui. Ela, assim que ela chegou aqui, ela colocou aqui, que eu pensei que fosse sair aqui, olha, uma haste floral, mas não foi uma haste floral, saiu aqui uma extensão desse bubo aqui. Só que ele veio assim, é uma anomalia, né? Uma coisa estranha. E ficou aqui, soltou essas duas raizinhas, mas está aqui, eu vou tirar ele daqui, vou aproveitar essas duas raizinhas, vamos ver o que vai acontecer com ele. Mas eu preciso tentar salvar essa planta. Olha as raízes, como se estivessem queimadas. Porém, casquinha de batata é para ver se tem os meliantes, tá? Não tem meliante aqui. Então, olha só, as raízes que saiu, olha o que aconteceu. Eu vou retirar ela daqui, vou lavar ela, depois eu volto com vocês, ok? Bom, pessoal, ficou assim, depois que eu lavei a menina, tirei tudo aqui, as raizinhas podras, deixei bem limpinha, tá vendo como ela está? Mas aqui, ó, está uma geminha de brotação, ela está com duas frentes, deixa eu mostrar aqui, ó, aqui é uma outra frente, que também está com uma geminha saindo aqui atrás, aqui do ladinho, está sendo duas geminhas. E aqui no meio também, tem mais duas geminhas aqui, ó, tá vendo? Então, significa que ela pode vir a... nesses brotos que estão saindo aqui, vir novo enraizamento. Eu ia tirar esse brotinho dela aqui em cima, esse brotinho dela aqui, ó, mas eu não tive coragem não, tá? Está com uma raizinha, está vendo? Está com a raizinha ativa, vou deixar ela aí para ver o que vai acontecer. Quebrou esse outro pedacinho aqui, a traseirinha, a gente vai amarrar em algum lugar, em um tronquinho, e eu tirei tudo isso aqui de raiz podre, gente, ó, eu sou a louca que decapita as raízes da planta, mas essas raízes aqui estão todas podres, tá? Então, essas raízes não estavam alimentando mais ela, entenderam? Agora é torcer para que essa torcerinha aqui, olha, que está feinha assim, que ela volte a enraizar, soltar novos brotos e ficar bem. Eu vou estar plantando ela. Ela estava plantada aqui nesse cachepô, né? O cachepô está direitinho, mas ela não gostou dali. Eu vou estar plantando esse vasinho, vou estar reutilizando esse vasinho, aqui tem brita, carvão, e eu vou plantá-la no mix, carvão, brita e casca de pinos. Depois de plantada, eu volto novamente com vocês. Bom, pessoal, depois do replantio pronto, depois tudo direitinho, eu não coloquei ela muito aqui em cima, coloquei aqui uns pedacinhos maiores de carvão, aqui está aquela trouxinha, né, de farinha de osso, que torna de mamona, que eu costumo colocar aqui no cantinho. E ela está aqui, está bem por cima, está vendo? Não tem nada enterrado, para não ficar nada em contato com muita umidade. Aqui dos lados, aqui desse ladinho, eu coloquei um pouquinho de esfagno, aqui também um pouquinho. Se ela quiser umidade, ela sabe onde procurar, né? Então, é isso aí. Travei ela aqui, com um palitinho aqui por cima, passei por cima. Ah, e diga-se de passagem, que esse aperto que a gente dá nela aqui, no meio, isso aqui ajuda também, estimula ela a soltar mais, ela se sente correndo meio que perigo, já que ela está bem apertada ali. Não está estrangulando, mas está bem apertada. Essa raizinha dela aqui, ó, está... Não vai dar para ver, não. Eu não quero mexer muito nela, estou com medo de quebrá-la. Ó, essa raizinha aqui está bifurcando, está vendo? Então, vamos aguardar. E eu vou estar mostrando para vocês o resultado. Olha a situação dessa menina, como está desidratada, muito desidratada, eu demorei muito para mexer nela, tentando, tentando, não gosto de ficar, né, mal pranteio, eu estou tirando, porque acho que não está bom. Só que eu acho que eu abusei um pouco demais, isso aqui está igual um plástico, tá? Mas, o que eu quero mostrar para vocês é, que enquanto a vida há esperança. Então, vamos aguardar, e esperar para ver o que vai acontecer. Está replantada, está direitinho, né, e vamos ver o que vai acontecer com ela. E assim está essa menina aí, e nós aqui ficamos com mais um replantado, um replantio de Catleia. Aqui está, gente, a etiquetinha dela, ela é uma LC Remo Prado Crow. Eu, deixa ver se dá para focar direitinho aqui. Está ruim aqui, já está bem nublado aqui, estou quase sem luminosidade. Remo Prado, eu sou muito, eu queria muito essa menina, e ela não está indo para frente. Mas, vamos torcer, vamos ficar na torcida, confiar, acreditar, que ela possa desenvolver bem, seja qual for o resultado, pessoal. Se ela for para frente, eu vou mostrar para vocês. Se também, ela não for para frente, se acontecer o pior, eu vou mostrar para vocês, que ninguém comete o mesmo erro. Eu vejo assim, que tem plantas, que muitas vezes, a gente insiste, mas ela não quer mais viver, e a gente fica insistindo, faz de tudo, mas ela não quer, isso acontece. Mas, eu não vou dizer a vocês, que tudo que eu faço aqui, dá certo. Nada é eterno nessa vida, e nós sabemos disso. e daqui para frente, a gente vai ter muito reprantio para fazer, e eu vou estar mostrando para vocês, ok, gente? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, beijo para todo mundo, fiquem todos com Deus, e tchau, tchau, pessoal. Até o próximo.